Estamos de volta com o Dose Tripla e agora é a hora das notícias que você precisa saber, mas que não vão mudar em nada a sua vida. Solta! Hoje é dia 13 de setembro, dia nacional da cachaça. Dia 13 de setembro também é o aniversário dos grandes, Antônio Abujanra, Laura Cardoso e Oliver Stone. E hoje faz quatro anos que o mundo perdeu o grande radialista e jurado do show de calouros, Pedro de Lara. Game Over! Jovem do interior dos Estados Unidos coloca um lenço na cabeça e sai pelas ruas socando e quebrando portas. Depois de detido pela polícia, Tori, de 22 anos, disse que era o personagem do jogo Double Dragon. E que enfrentaria qualquer pessoa que surgisse na sua frente. Para quem não se lembra, Double Dragon foi um jogo de videogame muito famoso nos anos 80 e que ganhou algumas reedições mais modernas. O game nada mais era do que a história de dois lutadores que saíam pelas ruas arrebentando com tudo e com todos. Já na vida real, a polícia não entrou no jogo e mandou o maluco pra cadeia. Marido no pau, mulher processa ex-companheiro por alegar que ele não queria transar com ela. O caso aconteceu na França e a esposa frustrada ganhou o equivalente a 20 mil reais de indenização. O detalhe é que, de acordo com a denúncia, o marido deixou a mulher sem sexo por nada menos do que 21 anos. Aí é f***, hein, amigo? Porque eu não valho nada, porque eu deixei de dar parabéns pra minha querida amiga Malu Mader, que fez aniversário ontem, 45 anos de glória. Maluzinha, parabéns. Ela vai bater em você, Paulo, porque você falou a idade dela. Não, e você falou no meio de coisas inúteis. Mulher não pode falar a idade. Você falou no meio de coisas inúteis, aniversário da sua amiga. Também é aniversário da Laura Cardoso. Quantos anos terá que tem Laura Cardoso? Então, e o Abujanra aqui é o programa Provocações. Não é o programa Provocações do Abujanrão. Vou falar em Provocações, o pessoal do Twitter tá provocando a gente. Tem alguns questionamentos aqui. E o Mac Dillon, por exemplo, tá dizendo a respeito do chip. Concluindo, as mulheres estão pagando para adoecer. Olha que beleza. É verdade. Adoeça aqui. Já, Sarah Rock adorou a participação da Marcia no Dose Tripla. Ela é demais e acabou de ganhar mais uma fã. A gente também adorou. Que beleza. Mais um. Gustavo, diz aí, você acha realmente ter um espírito velho? Olha, se eu acreditar assim, espírito, eu diria que eu tenho um espírito velho. Eu acho que eu sou chato que nenhum velho serve isso. Pode ser, gente? Tá liberado? Tá liberado. O seu 50% que duvidam ou 50% agnóstico ou 50% que não querem nada? Pois o próximo tweet é pra você, Paulo. O Edinho, Toniato, tá dizendo, e eu quero um real do Paulo. Quanto ele já deve aí? Eu tô devendo uma fortuna. Quanto é? Super altruísta. Eu não sei, olha, fazendo as contas aqui, tá dando mais ou menos 13 reais. Não! É, vai ficar pobre, amigo. Nossa, em falar nisso, o quanto a gente tá devendo, dá pra você ser o rei do morro, sabia? É isso. Dá pra você crescer na vida. Dá pra você realmente ser um dos homens mais ricos e influentes do Rio de Janeiro. Se você aprender a jogar esse jogo chamado Favelado Game. Já experimentou? Vamos dar uma olhada. Ministério Público do Rio de Janeiro investiga site alemão que hospeda o Favelado Game. A ideia do jogo é você se tornar uma pessoa cada vez mais poderosa na comunidade. Pra isso, você deve começar catando latinhas pra levantar um troco. Depois disso, você pode, aos poucos, entrar para o mundo do crime e fazer alianças com os bandidos. Quanto mais sangue no zóio você for, mais poder no morro você terá. Bom, é claro que muita gente não levou esse jogo na brincadeira. E o site já recebeu denúncias por preconceito de moradores de várias comunidades do Rio de Janeiro. O Ministério Público também resolveu investigar se o jogo não incentiva a prática de crimes. Os fabricantes do Favelado Game se defendem e dizem que a proposta deles é conscientizar a população sobre os problemas sociais das favelas cariocas. É uma coisa de louco, né, esse negócio. E aquele cara que saiu quebrando tudo, né, por causa daquele game. Os videogames estão influenciando muito essa. Esse é o papo que rola há uns 20 anos já, acho que os videogames estão influenciando mal. Eu quero dizer que eu jogo videogame desde criança e eu acho muito errado. E já foi preso há três vezes por causa do Pac-Man, porque você queria comer fantasmas. Ela nunca foi pega. Era porque ela jogava muito polícia e ladrão. Lembra do polícia e ladrão? Você tinha que correr atrás do ladrão? E eu sou do último tempo daquele, sabe? Pong. Eu acho muito bom isso. Aliás, como já disse... Foi que te deixou aqui. Já disse isso em sua amiga, Clara Verbu, que num texto incrível que eu li dela, que ela falou o que um homem quer. Ela já fez tudo. Pintou o cabelo, fez dieta, fez academia. O homem só quer uma mulher que jogue videogame com ele. É o sonho de todo homem. Então, a gente tem que jogar mesmo e não influencia nada. Não influencia a violência. Ninguém vai sair por aí matando ninguém. No máximo, se matando, né? Tem uns casos de um pessoal que pira, não dorme, não come, não faz sexo por 21 anos, que nem aquele rapaz da esposa e morreu de game. É difícil, o pessoal é complicado. É uma morte terrível mais divertida. Mas esse... Bom, tem uma hora que tem que ter game over, né? É, o meu sério forro. Nossa, que horrível. Esculpétrico aí. Mas olha, esse jogo, Fazer Lado Game, na verdade é uma versão de um pessoal da Alemanha e é uma versão de outros jogos que já tem em vários outros países. Então, não é que é especial que fizeram aqui. É só uma versão real, porque agora a gente está na moda. E eles estão espalhando, quer dizer, mostrando para o mundo como é que se dão a... Como é que você compra a polícia, como é que você aprende a fazer pequenos crimes. E começa pegando latinha, né? Sendo mais baixo, é catando latinha, pagando propina, depois vai crescendo, vai cometendo crimes cada vez maiores até virar o chefe do tráfico. Na verdade, eles estão meio que mostrando a realidade, porque é o que acontece. É isso, até você pagar propina na UPP, né? Exatamente. E o Ministério Público está se preocupando com isso, quando deveria se preocupar com essa outra coisa? É, agora, exatamente. A gente viu agora a explosão aí, que está nos jornais, né? E realmente, os altos postos de comando das UPPs, que agora uma que foi, agora em fevereiro, instalada numa dessas comunidades, realmente estourou um escândalo danado aí, que desde até os comandantes, né? Estavam envolvidos em propinas e tal, inclusive, ao mesmo tempo que tem estourado uma explosão de violência contra a comunidade, a comunidade reclamando da truculência da polícia e do Exército, que não tem preparo. Porque eles não são preparados para isso. Qual o objetivo do Exército? Realmente é paliativo. E a própria polícia reclama de não ter preparo também, não ter instrumentos, não ter aparelhos, não ser bem aparelhado para combater e para oferecer à comunidade. Na verdade, o que falta é essa consciência. Você serve a comunidade, a comunidade é que deve ser amparada, é que deve ter segurança, acarinhada, é que deve ser... e não... você deve explorar a comunidade, como acontece muito, né? E como acontece com essas... onde não está o tráfico, está a milícia. A milícia. Então, realmente, o problema ainda é muito sério e vai demorar um pouco. Embora eu acredite, confie, é que a gente está no caminho. É que a gente começou falando de UPP e a gente nem explicou. UPP é a unidade de pacificação da polícia, que estão nos morros há um tempo, desde o início do ano, e alguns morros foram tomados e foram instaladas essas unidades de pacificação, mas, na verdade, não vai ser resolvido dessa forma. Pois é. O governo lançou números de 2008 até 2011, dizendo que tem uma diminuição bastante grande dos crimes de homicídio, de roubos, em torno de 30%. Então, quer dizer, os números que eles nos dão são números bastante positivos. Por outro lado, a gente vê muita gente na comunidade reclamando dessa truculência, de que, na verdade, o tráfico de drogas continua e que acabou, em muitas dessas ocasiões, mudando de mão. Agora, o ponto é o seguinte... Mudando de lugar. Porque se você invadiu... Mudando de lugar, com certeza, né? Então, quer dizer... Eles disseram que em Nova Iguaçu, por exemplo, teve um aumento da criminalidade. Mas não tem jeito. Por quê? Porque em Niterói, eles passaram a ponte para o outro lado, mudaram a ponte de lugar. O que mudou não foi o consumo de drogas. As pessoas continuam comprando e consumindo drogas. E o que mudou só de lugar, né? Estão comprando em outro lugar agora. Enquanto tiver gente que compra drogas, vai ter gente que vende drogas. Eu acho que o ponto mais importante para essas comunidades, e eu acho que é para isso que pode servir a UPP, que está servindo a UPP, é o poder público poder entrar para colocar educação, para poder colocar saúde, para poder realmente a empresa de gás entregar gás para eles e não os traficantes. Exatamente, é isso. É uma ação do governo, mas é também uma melhoria na educação, em ter empregos. É uma atitude geral que deve começar. Mas, sem dúvida, o Estado precisa chegar. Eram lugares onde o Estado não chegava e eram realmente lugares esquecidos. É uma fronteira. A partir daqui, o Estado organizado não passa, não chega. Virem-se vocês aí. E era assim que a gente vivia. Agora, pelo menos, isso tende a mudar, embora o pessoal que está entrando lá dentro já está sendo devidamente corrompido, ou se corrompendo, ou os corruptos também estão se mudando para lá para aproveitar. Eu quero ver qual vai ser a próxima coisa, porque eram os grandes chefões do tráfico. Não, nenhum deles foi preso. A milícia. As UPPs. Não, mas as UPPs, queiram ou não, como mostram os números que são deles, mas, enfim, estão dando certo. E o ponto importante é realmente continuar. Essas pessoas que forem... Que acabarem corrompidas têm que sair de qualquer jeito. E é algo que realmente tem que ter uma política séria de longo prazo, porque não vão acabar com o tráfico ou com o... Nem com o tráfico, nem com esse tipo de criminalidade de um dia para o outro. Mas tem que acompanhar, a gente tem que ficar em cima. A gente, infelizmente, ainda ouve o do comandante maior das forças públicas e tal, dizer, essa gente tem que ser realmente afastada. Afastada não, essa gente precisa encana. Isso é crime. É crime, é isso mesmo. Não precisa ser, ainda tem um corporativismo que é inaceitável. A gente vai para um break agora, mas fazer uma faxina nesse país e já volta. Cadeia neles!